E aí, jejubinhas, 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 tudo bem? É, como vocês viram, né? Eu tô usando unhas portinhas. E eu tentei fazer o vídeo toda pela minha vintejadeira, parte 2, mas não deu. Não postou. Que coisa, velho. Melhor pra ter passado batom agora. Hoje eu me inventar, testar meus pincéis novos pra você, pra você. Gente, tem vários pincéis de tudo que a gente quer. Comprei hoje. Não vou mentir. R$45. Tem tudo que a gente quer jeito, né? Se vocês tem, não vai haver o meu. Gente, tem chanfrado. Gente, eu vou usar isso aqui como corretivo. Aqui, olha isso daqui. Esse daqui, olha, já tá despertaçando. Olha isso, a diferença, olha. Do mundo. Que é de corretivo, né? Então, vamos lá com o corretivo. E aí, querido? Então, vamos começar pelo Prime. Prime, prime, prime. Prime, prime, prime. Eu vou passar muito, porque tá acabando. E quando eu quero usar, não tem. Gente, eu fui numa coisa, comprar meus pincéis. Eu não, né, minha mãe? Mas eu fui, na primeira vez, fui com ela, né? Que a gente foi ver. Fui levar no dentista e voltamos. Aí ela comprou o pincel sem usar pincel. Que ela falou, minha filha, tá muito cara. Mamãe não vai comprar. Aí eu fui chorando. E comprei uma portiça, né? Com o dinheiro que eu trouxe. Só que eu ganhei o dinheiro de volta, 10 real. Então, a minha portiça era 5. Aí eu comprei uma pra mim, uma pra minha minha. Mãe quer dizer, né? Mãe do. Que eu tava cantando música de amigas, né? Deixa eu secar. Quando eu vou passar... Gente, hoje eu não vou passar base. Criar aqui o corretivo. Vixe, qual que eu vou usar? Como esse daqui é muito branco? Não, eu não vou usar. Eu quero fazer uma maquiagem bem bonita. Tô com medo de usar esse pincel, gente. Vou dar pouco. Gente, eu vou te aplicar mesmo. Aplicar sombra. Engane. Mas vou usar, né? Eu vou lá, pego a mão, sei lá. Amor, eu olho, mas... Pra nem perceber. Mas minha mãe vai ver se... Música é toda a minha cor. Gente, eu tenho um mochão de mosca. Ai, se eu tacar o chinelo, ela vai ficar morta e vai me lá o peito. E minha mãe vai me matar. Minha mãe não tá, né? Cadê o pau, gente? Não vou usar branche. Desculpa, mas não vou usar. Agora, vamos passar para o iluminador. Gente, eu queria comprar o iluminador separado. Vê isso aqui. Tô com medo de sujar com essa sombra. Tô com medo de sujar com essa sombra. Tô com medo de sujar com essa sombra. Pega o iluminador. Pegou, iluminador? Pegou. Não sei se é esse. Tô com medo de sujar com essa sombra. Ou, acho que eu vou usar esse aqui pra aplicar e esfumar. Gente, não vou passar essa sombra. Tô com medo de sujar com esse aqui. Vou dar um cabelo no pincel. Calma aí, deixa eu ver se ele consegue fazer uma capa bonita pra mim. Calma aí, deixa eu... Eu vou ficar muito tempo mostrando os pincéis. Pra ele botar uma capa bonita. Virando, fica... Tomara que esse vídeo poste, né? Puta... Agora eu vou passar em dois. Tem um pincel aqui, gente. Eu acho que é pra fazer delineador, mas eu não sei. Só foi embora. Se eu tiver errada, comentem nos comentários. Se eu tiver ativado, né? Pelo menos é um gloss transparente. Meio transparente, meio cor. Se você ganhar alguma coisa, tipo assim, coisa nova. Vamos ver, pincel novo, igual eu. Você pega... E a mosca agora é os gato-rei. Tô procurando mulher. Já, 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 meu pai vem aí. Vou jogar água. Tô brincando, gente. Meu pai não vai jogar água, não. Eu falei só brincando, viu? Não mata. Trata os animais. Menos, panamia. Cadê o copo aqui, corretivo? É língua de plato, né? Esse... O vênicos que eu usei. Não vai ser. Para de rir. 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 Para de rir.